Vai nessa! É isso! A! Che! Caralho! Sois mil! Que loucoso, Max! Estilo Pink! Azen Shuriken! Olha só! Ah! Aqui, Elemita! Pega a rascenda brutal! Aqui vamos nós, Kurama! Pumba da besta de calma! Pega a rascenda brutal! Como Jesus, Kurama! Azen Shuriken, porra esta luta de pitú! Ah! Pega a rascenda brutal! Vamos, Kurema! Tchau, se colhe da sombra! Pronto! Parabéns, se come eu tirar o seu somato! Vamos, Kurema! Aaaaaaah! Por favor, o seu poder! Amigo! Você me salvou! Fundo Acabado!